Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo E o balão de hoje é transparente e tamanho 24 Chique, 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 chique Chique, chique, chique Chique, chique Chique, chique Está crescendo, está crescendo essa bagagem Chique Olha Chique Chique 24 Olha o tamanho Olha o tamanho Olha o tamanho Chique 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 Olha o tamanho Chique 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 Chique